Açaí é tacadista aqui, você encontra tudo pra lanchonete, padaria, bar, restaurante, você que é dogueiro pode correr pra cá. Você vai comprar as melhores marcas do mercado. Com os preços pequenininhos. Boa, Milani. Vamos mostrar aqui pra começar. Linguiça Toscana da marca. Perdigão. Quanto é que sai o quilo? 2,45 quilo. É isso, ó, vende o pacote. Pacote com 5 quilos. Ótimo, vamos em frente que tem bastante novidade pra você, olha. Agora com o Natal chegando, horários especiais. Na Casa Verde, Santo Amaro e Guarulhos, das 8 até as 23 horas. Na Vila Carrão e São Miguel Paulista, das 8 às 21 e aos domingos e feriados, todas as lojas das 8 até as 16 horas. Aqui tem atum sólido da marca. Pescador. Então vamos lá, amarrado com 3. Com 3. É, 82 centavos a unidade, 2,46 o amarrado. O amarrado pra você levar, certo? Então, olha, pode correr pra cá. Esses preços são válidos pra todas as lojas. Mercadorias retiradas aqui na loja, certo? Exato. Mas, ó, vamos falar agora aqui de ave seara. Ave seara, classe temperada. Então aqui... Quilo. Tá saindo a 2,68. Tem que levar a peça. A peça. A unidade, certo? A unidade. Mas o quilo, 2 reais e 68 centavos. Vamos pular rapidinho pra batata. Batata palito. É, pré-frita, lar. Quanto é que sai? Pacote com 2 quilos. Hã? Tá saindo a 4,50 o quilo. 4 reais e 50 centavos. O quilo. O pacote, não, o pacote com 2 quilos. O pacote ou o quilo? Vamos ver esse aqui. É o quilo? Vamos ver lá, Milani. Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Não, peso líquido 2 quilos. É o pacote com 2 quilos. O pacote com 2 quilos. 2 quilos. Baixou. 4,50? 4,50. Ótimo, legal, Milani. Agora vamos lá. Banha-prenda. Aí tem o amarrado. Amarrado com 3. 4,14 o pacote. O amarrado com 3, 1,38 o quilo. Não, melhor dizendo, o amarrado, 4 reais e 14 centavos. 4,14 e 1 quilo, 1,38. Ótimo. Então vem pra cá, olha. Rua Manilha 42, aqui na Vila Carrão. Telefones. 294-6000 ou 61-90-6000. Açaí. Preço pequeno de verdade.